Chega aí que eu vou receber aqui o Alfredo Góes, o Rodrigo Smith e o Rafael Batista. Chega aí, Farol Vipelho. Tudo bom, meninos? Sejam bem-vindos, por favor. Tudo bem? Tudo bom? Fiquem à vontade aqui na nossa casa. Me contem tudo, não me escondo nada. Como é que está aí a Farol Vermelho? Que momento vocês estão vivendo hoje? Hoje a gente lança nosso primeiro disco lá no Amsterdã. E a gente está muito feliz aqui em contar para você, Tudim. Olha que legal. Então é um ápice, né? O momento de primeiro disco. É meio que como o nascimento de um filho? Alguém aqui é pai? Não. Mas são pais da Farol Vermelho. É um momento muito esperado? Foi? Muito planejado? Vocês buscaram muito por isso? Buscamos. A gente está gravando músicas desde 2009 até hoje. A gente não parou, né? E foi difícil, na verdade, chegar no disco físico, né? Porque músicas na internet a gente já tem há bastante tempo. Vocês gostam de usar esse recurso da internet para divulgar e até para ser um depósito de músicas inéditas e do trabalho bem essencial da Farol? Até necessário para as bandas independentes. É um recurso que, graças a Deus, existe. E o engraçado é que todo mundo intercambia um pouco letras, compartilha algo novo que está acontecendo. A gente vê que tem artistas que se promoveram dentro do meio virtual e conseguiram arrecadar público e até seguir adiante. Vocês também têm essa pretensão? O que vocês planejam, assim, a longo prazo para a banda? Bom, a longo prazo a gente quer continuar junto, né? Acho que a nossa pretensão é continuar fazendo a nossa música, fazendo para a gente mesmo, que aí a gente consegue agradar mais as pessoas. Porque a partir do momento que a gente faz a música para os outros, a gente não faz mais para a gente. É, tem disso, né? Então a gente quer ser sincero fazendo as nossas coisas e vamos lá. É consequência o resto. Vocês já podem fazer um som para a gente? Algo para a gente já começar a nossa quinta? Isso aqui, o nome dela é Tantas Palavras. Ah, sim, é verdade. Essa música aqui é a única que vai ser inédita no CD. O resto está no SoundCloud, né, da banda. Farol Vermelho, tudo junto. E essa aqui é a única inédita. Quem comprar o CD vai ter essa aqui exclusiva. Ó, legal. Lançando aí no nosso CHI. Simbora. Simbora. Não quero usar tantas palavras Nem te prender no papo chato Que no final só traz cansaço Nem mesmo te ter Não quero ver o teu sorriso Que você sabe é jogo já vencido Nem perceber que só os teus amigos Olham-me só e te empenham ao meu lado Olha, vem cá, Minas, é verdade que a música Meio Louco, vocês fizeram um clipe que foi, assim, amador, foi acontecendo com a ajuda dos amigos? Fala aí, que é isso? É, isso daí foi, assim, bem amador mesmo, mas... Fez juiz ao nome, foi meio louco? Foi, foi meio louco E também foi naquela coisa, assim, do prazer mesmo De quem ama o que faz Foi, o vídeo conta a trajetória da gente De 2009 até 2010 Foi bem o começo da banda São imagens feitas por nós, da banda De gravações, bastidores, ensaios, shows E também imagens feitas por amigos Que vão nos nossos shows E aí no final, eu tava começando a editar vídeos E aí eu fiz essa edição e jogamos na internet Na época deu uma repercussão até boa, né, pra gente E de visualização, até pra quem tava começando O primeiro passo dessa estrada que a gente tá Que a gente pretende continuar daqui pra frente Até não sei quando, né Olha que bacana Eu acho que essa coisa de bastidores, né, de certa forma Instiga a curiosidade das pessoas, né Ver o que que rola por trás Como é que é feito, por exemplo, um videoclipe Você não tem noção que pode ser feito de uma forma simples assim Né, juntar os amigos, pegar uma câmera Numa qualidade legal Dá pra fazer muita coisa acontecer Agora vem cá Como é que foi? Energia da Aurora Foi um presente de Phil Veras? Foi Na verdade, o Phil, ele tinha essa música E ele falava assim Não, toda vez que eu toco essa música Dá alguma coisa errada, não sei Mas vê se pra vocês dá certo Ele não queria tocar A gente pegou e fez um arranjo nosso na música, né Colocou uma roupagem diferente E toca Até hoje não deu nada errado, não Foi no contato Vai ver que a Zica era com ele, né Ele gostou, ele gostou da versão Vocês gostam dessas parcerias, assim, com outros músicos, né De interagir? Quando a gente gosta da música, a gente abraça mesmo Inclusive a faixa 1 do nosso disco é de um amigo, o Felipe Costa Cruz Ele fez a música, mas ele não tem banda Ele só toca assim com a gente mesmo A gente pegou também essa música, abraçou, fez um arranjo diferente O CD de vocês tá todo autoral? Esse que vocês estão lançando? Todo mesmo? Planejado, organizado, letras, tudo de vocês? A gente trouxe um, eu acho Ah, eu quero, cadê? 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 Produção! Cadê o CD? Tá lá na produção, viu? Bom, já trazer aqui pra gente Agora eu sei também que vocês já cantaram aí com alguns músicos, né Grandes artistas, Biquini Cavadão, Mumbojó, Marcelo Camelo Como é que foi isso? É, na verdade a gente tocou na mesma noite que esses artistas, né A gente participou do evento De eventos onde eles também Isso Chegou o CD Chegou o CD aqui Daqui a pouco a gente assina e tal É porque tá vindo, gente, da fábrica, sabe? Acabou de chegar Ó, mostra aqui, ó Farol vermelho Algum motivo especial por esse nome, farol vermelho? Bom, é... A gente já contou um monte de histórias por aí, né Porque, na verdade, não teve, assim, aquele motivo especial Eu posso falar a verdade aqui? Ah, pode Eu acho que a gente é digno da verdade Na verdade, era pra ser sinal vermelho, né Porque, quando eu pensei no nome, eu pensei no nome Gente, olha que sincronia Agora que eu me toquei Que o farol não é o semáforo É... Porque eu já anunciei nesse sentido, né Farol vermelho é porque, né Olha que loucura Eu comecei o programa já dizendo isso Eles não... Apesar do nome farol vermelho, eles não estão parados No começo era pra ser assim Aí já tinha outras bandas com esse nome E... Depois eu pensei Poxa, mas o farol é mais legal E tem o outro significado Que é esse daí Que a gente acha É verdade Mais interessante Que é no sentido de guiar, né De guia, com certeza De norte E, inclusive, na arte aí do Davi Silva É... Tem uma tempestade, né É... Na verdade, tá leve assim Mas quem olhar com cuidado vai ver que é uma tempestade O farol tá guiando Olha só Essa tempestade aqui é pela música do Phil Ainda não chegou esse momento, né A maldição da música da Aurora Na verdade é por causa da música Sem Noção Do Felipe Costa Cruz Que é o nosso parceiro Que a gente até considera ele como... Tem no meio da letra O sexto farol E tem uma parte... Tem um agregado, né Da banda O sexto farol que a gente chama É... E tem uma parte que é Você é meio sereno e eu sou toda tempestade Dá até pra ver que tem tipo umas risquinhas assim Ah, olha só Se você fosse sereno ao mesmo tempo é a tempestade Aquela coisa... Tem que estar de calmaria Esse parabóxio, né Outra coisa No meio disso tudo o farol guiando a gente Inclusive tem elementos na capa Que são de partes das letras do CD Por exemplo, tem uma rede atrás Gente, tem uma mensagem subliminar que tá tendo aqui Que é da música Entre Nós Entre Nós, na verdade, não é Entre Nós Tem uma o quê? Uma rede aqui, ó Uma rede de pesca Vem aqui, assim Gente, eu tava procurando uma rede Ah, de detalhe Aí eu falei, gente, vocês estão entendendo? Porque hoje eu tô toda, né Tudo à venta Eu tô entendendo as minhas coisas todas trocadas Eu tô precisando de farol pra... É, eu tô precisando de muito farol Porque eu olhei o mar e eu falei Gente, rede? Como assim a pessoa vai ficar numa rede no mar? Mas é uma rede de pesca, gente Ó, mensagem subliminar aqui dos meninos Muito bacana Agora, sobre a experiência Acabou que a gente não contou Com os grandes artistas Vocês já cantaram em eventos Onde eles se apresentaram Como é que você representou pra vocês? Bom, representou que a gente Acabou encontrando muita gente Que não foi lá pra ver o nosso show, né? O pessoal foi lá pra ver o show do... Do Marcelo Camelo Ou do Biquíni Cavadão Claro que sempre tem alguns amigos Outras pessoas que vão pra ver a gente Pra prestigiar, claro Mas muita gente A maioria, lógico Foi pra ver o artista da noite, né? E isso foi interessante Que a gente pode mostrar o nosso trabalho O pessoal vê que é uma coisa cuidadosa Uma coisa trabalhada E de repente Já tava chegando pro farol também A oportunidade, né? De vocês serem apresentados Pra esse público, né? Já cativo Por exemplo, Marcelo Camelo Que tem, nossa Fãs incondicionais A gente também aproveitou Desse esquema, sabia? Quando o Chega Aí foi lançado A gente dizia que era Depois do balanço geral Que a pessoa não tava esperando Chega Aí A pessoa queria assistir o balanço geral Aí quando eu terminava Ah, deixa eu ver O que essa lourinha aí vai dizer Aí a gente foi ganhando É uma estratégia que funciona, né? Teve o show do Mumojó também Que na verdade foi um festival E teve várias outras bandas locais E parceiros E aí acaba que Foi o pessoal pra ver o Mumojó Foi o pessoal pra ver o Farol Vermelho Ah, é? Foi o pessoal pra ver as outras bandas Na época Pedra Polida Nova Bossa Nova Bossa Mega Zines É, e outras bandas E acabaram que juntou Todos os fãs de todo mundo E aí a gente agregou Público pra gente Claro E deu público também Pra outras bandas Ó, isso é legal, né? Essa parceria é muito massa Nesse dia aí Foi o dia assim que eu achei Que o Mumojó Ele tava mesmo ali Junto com as bandas daqui Tava de igual, né? Isso Porque como eram muitas bandas daqui O público das bandas Autorais independentes daqui Foi, eu diria que Similar ou até mesmo superior Na época Do que o público do Mumojó, né? A galera foi em peso mesmo Pra curtir o Mumojó, lógico Mas também pra prestigiar A cena autoral daqui Na época Foi em? Foi em 2010 Acho que julho de 2010 É, foi aí De lá pra cá E de lá pra cá O público só cresceu, né? E a gente espera Que continue crescendo E a gente... Uma curiosidade A gente é a única banda ativa Desde essa época A gente é a única banda ativa Que tocou nesse festival Olha, pra contrapor A música de Phil Veras Tá vendo, gente? Tudo se encaixa E olha, tá todo mundo Convidadíssimo O show acontece hoje Véspera de feriado Dá pra você se programar Aí à vontade Nessa quinta-feira E curtir Farol Vermelho No Amsterdã, não é isso? Amsterdã, music, povo Ali na frente do literato Não, esse é o outro É depois do Jurerê, né? É, tipo atrás do Jurerê Mais ou menos Não é na Lagoa da Janssen É outro Amsterdã Amsterdã, music, povo Gente, não segue a apresentadora Não segue Ela tá louca hoje Escutem os meninos Então é na Lagoa Isso, na Lagoa Muito bom Todo mundo tá convidadíssimo E pra gente ir pro intervalo Eu quero mais uma Mais uma Pode ser? Pode ser Vamos de Farol Vermelho Me dá mais uma dose Quero me embriagar Só sabe parar no meu copo Até a minha cara rachar E você que não tente me parar Pois vou beber até a minha sensação Olha, tem um ditado que diz assim, ó Sapo pula? Não, sapo para Olha, tá a Lagoa hoje, né? Heranças da Ufma Meninos, obrigada Tá, sucesso Mais sucesso pra vocês Boa sorte aí no primeiro CD Já disseram que você é a cara do Wolverine? É, a gente tem dois É uma mistura Vamos fazer o seguinte A gente vai pro intervalo E volta já Olha, ainda tem balada na cidade A gente vai mostrar a inauguração De uma loja incrível A Catan Que chegou lá no Rio Anil Shop Segura a onda Que a gente chega já E aí